E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. E hoje a gente vai falar um pouco aí de uma discussão que a gente teve ontem na live em relação ao novo estoque, o novo lote de Xbox Series X e Xbox Series S que a gente teve ontem e foi muito rápido. O pessoal estava dizendo que teve até na Kabum por R$ 2.649 o Xbox Series S em estoque, a pronta entrega. Na Amazon a gente teve também, só que a entrega dele estava prevista para dia 28. Esse lote de Xbox Series X não durou nem, tipo assim, 10 minutos e acabou. Teve um pessoal que estava acompanhando em lives e apertando o F5 ali. Não durou nada, foi uma coisa assim que nem teve tanta repercussão. Eu fiquei sabendo bem depois. Eu até cliquei no link e vi alguns disponíveis só que pra janeiro. E agora a gente só tem um lote na Amazon de Xbox Series S, só que é só pra dia 14 de janeiro que vai estar no estoque da Amazon. Então a pessoa vai comprar e provavelmente ela vai pegar lá pro dia 20 de janeiro ou até antes, né? Porque geralmente a Amazon, ela fala que só vai ter em estoque dia 14 de janeiro, só que ela tem o estoque bem antes. Porque ela tem essa política pra pessoa achar que, nossa, entregou bem antes, tal. Por isso que ela dá um prazo maior. Tem muitas lojas que estão aproveitando desses estoques, o pessoal tá comprando muitos estoques ao mesmo tempo, estão passando na frente. Eu acho que deveria ser assim, na hora que você for comprar, você coloca o seu CPF, pelo menos uma compra por CPF, né? Então, tipo assim, tá uma bagunça danada, o estoque tá muito reduzido. Por um lado, achei até bom pra mim, porque isso me incentivou a comprar um computador pra me melhorar aqui nas edições de vídeo. Agora, pra quem tá esperando, quem queria pegar no Natal aí, tá complicado. E outra coisa, só pra você ter ideia, eu pesquisei em lojas oficiais, tem algumas lojas, né, que são aproveitadoras, que estão comprando aí um monte de lote, estão comprando 100, 200. No Carrefour, as lojas que podem se cadastrar ali no Carrefour, estão vendendo por 11 mil reais o Série X. Cara, quem em sã consciência vai pagar 11 mil reais no console? Ali tem gente que paga, porque tem lojas aí que estão vendendo por 8 mil reais o Xbox, e o pessoal tá comprando por 8 mil reais, cara. Você monta um PC zica. Eu não entendo, se puder me explicar nos comentários o que faz a pessoa pagar 8, 11 mil no console, você me explica aí, porque até agora eu não entendi. Vamos para mais uma corrida de rua online aqui. Vamos falar sobre a questão dos consoles aí, entre aspas, defasados, né, que é o One S e o One X. Ontem, um dos inscritos acabou comprando o One S por 3 mil reais, ele disse que vinha dois controles e tal. Cara, eu acredito que não foi uma boa compra, eu recomendei ele pedir o reembolso e esperar pegar um One S, né, porque 3 mil reais não tem condições. Um console que a gente encontrava aí por 1.800 reais, 1.500, né, no caso, na época do lançamento, um pouco atrás, até 1.200 conto você comprava. Eu sei que a gente está numa situação e tal, mas tipo assim, velho, geralmente a galera compra, tá, o único argumento para não comprar o Série S é a questão do armazenamento. Mas, cara, cabe quatro jogos ali, mano, desinstala, paciência, joga o jogo, zerou, desinstala, coloca o outro ali. Eu acho que esse negócio de olhar pelo armazenamento e não olhar para a plataforma nova, para você entrar numa plataforma nova e pegar os jogos com qualidades melhoradas aí, não ficar preso a problemas que a gente está tendo aí. Por exemplo, o Cyberpunk, no One S, o Cyberpunk está rodando a 15 FPS, no One X está rodando a 28 FPS, se eu não me engano, até no modo performance, ele tenta segurar ali, fica brigando ali para tentar manter a casa dos 50, 50 FPS, né, tipo assim, mas na maioria das vezes é 30, tá. Quem jogou aí, eu mesmo joguei o One S para o Onifet, não tem muita diferença não, tá. O pessoal entrou nessa questão de O, não está rodando legal o Cyberpunk, mano, não está rodando legal o Forza, não está rodando legal o Dirt Rally, o Dirt Rally 2.0, não está rodando legal, não está rodando legal o Dirt 5, está cagado, né, o Dirt 5 está cagado. O Forza Horizon queda de FPS constantemente, eu acho que depois dessa atualização da Dash Bird aí, a nova cara dos consoles, cara, está muito mal otimizado. Quando você enche o banco de dados ali do Forza Horizon, de tunagens, de designers, para você carregar aquilo ali demora para caramba, está tendo muita queda de FPS. E isso, para quem é do competitivo, é muito prejudicial. Então, cara, mano, não compre. Se você já tem, ah, Moco, eu já tenho console e tal, beleza, segura a onda, fica com ele aí, vai curtindo e tal, sem pensar muito no competitivo. Não foquem nesses novos jogos, porque você vai ficar frustrado. Agora, foquem em juntar uma grana para você comprar um novo console, tá, junta a grana, dá o seu de entrada. Agora, você vai comprar um console? Mano, não compre o S nem o X agora, porque não compensa. Vamos para mais uma corrida online aqui, agora no circuito. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like, mande um salve aí nos comentários. Se você não é inscrito, confere todas as dicas de Forza Horizon e Forza Motorsport aqui no canal. Se você curtir, já se inscreva aí no canal. Mano, quando eu falo assim, não compra o One X, o One S agora, às vezes o pessoal fica meio bravo, tá? Mas, principalmente quem já tem, né? Quando eu falo assim, é quem já tem fica bravo, porque eu falo para não comprar. Velho, para quem já comprou o One X, você está no lucro. Se você comprou o One X bem antes, tá? Dessa fase que a gente está aí. Se você comprou antes, cara, você está no lucro, tá? Tem vários jogos que você está jogando com a taxa de FPS alta, para quem gosta de competição. Então, para quem gosta de qualidade de vídeo, está jogando o seu 4K ali em 30 FPS. Às vezes um jogo assim, que nem o Forza Motorsport ali, jogando no 4K a 60. Tranquilidade. Quem está no One S aí, está jogando o Forza Horizon, está dando para... Eu estou conseguindo competir, você vai ter que ter uma experiência muito boa para você estar no nível competitivo no modo online. Principalmente quando você corre contra outras plataformas que têm uma taxa de atualização maior. A gente sabe muito bem disso, né? Então, para essa galera que já tem, dá para segurar a onda. Não espere... Se eu tivesse o One X agora, eu não ficaria assim, tranquilo. Ah, vou segurar aqui para... Vai ter Forza 8, Forza Horizon 5 para o One X. Cara, eu não estou muito confiante nessa questão. Agora, para você segurar a onda, para baixar o preço, esperar baixar o preço, esperar a confirmação de se vai ter realmente o novo Forza Motorsport para o One X. Cara, eu tenho certeza que tem condições da desenvolvedora do Forza Motorsport, Forza Horizon, fazer para esses consoles, porque elas conseguem otimizar. É mais fácil a produtora que é dona, ela conseguir otimizar do que as de fora. A Code Master, essas de fora aí, a EA, eles não vão otimizar assim, dar aquele talento. Agora, a Microsoft, o estudo da Microsoft, elas conseguem. Mas eu não confio, é por isso que eu não puxo o saco de nenhuma empresa. Porque eles podem muito bem pensar mais no dinheiro e simplesmente deixar o One X defasado. E ele tem condições de rodar o novo Forza, o One X. Mas eu não confio muito em que, tipo assim, vai ter Forza Motorsport novo para o One X. Eu não acredito não, cara. Não dá para confiar nas empresas. Vamos para mais uma corrida aqui de circuito online. Ontem eu até consegui falar com o nosso amigo aí no Discord. Ele falou para mim que conseguiu devolver e pedir um reembolso, né? Porque muitas vezes tem muita gente que não conhece muito essa parte técnica, né? Não está observando que a gente está fazendo uma transição de plataformas, de inovação, né? Em questão de consoles aí. E mais focando na questão do desempenho. Eu acredito que esse foco no desempenho, o pessoal dando muita ênfase para essa questão de FPS, é justamente porque a gente, o futuro agora, é integrar o PC junto com os consoles. Então tem que ser trabalhado essa questão de desempenho, principalmente questão de FPS, taxa de quadros. Os novos consoles, eles até reconhecem a taxa de quadros do seu monitor. Na hora que você conecta seu monitor lá no Xbox Série S ou Série X, ele vai identificar se o seu monitor consegue suportar uma taxa de quadros alta. Então, você já está vendo que o foco é essa questão de taxa de quadros. E em questão de comparação, a gente tem várias comparações aí de ONI S versus o Série S. É uma coisa assim que, para quem já é do canal aí, das antigas, vai falar porque isso é tão óbvio, mas muita gente está comprando os consoles caros. Estão comprando o ONI S por R$3.000, estão comprando por R$2.800, R$2.500. Por que tem na loja por esse preço? Porque a galera está comprando. Por que os processadores da Intel, o i5, está mais barato que o Ryzen, o R$3.600? Porque não estava vendendo. Quando não vende, o preço cai. E se está alto, é porque está vendendo ainda. O ONI X está com preço absurdo. Não compensa comprar o ONI X se a gente for olhar o preço que ele era antes. Quem já comprou o ONI X está no lucro. Pode ficar aí até o final do ano aí, para ver se vai ter força. O motor esporte novo para ele, o novo Horizon lá, se vai ter para ele. Eu acredito que não. A gente já fez altas pesquisas. O pessoal me convenceu e eu estou bem convencido. Cara, só de diferença de processamento. Se eu não me engano, o ONI S tem 1.75 GHz, que é o processador. E o série S é 3.6. 3.6 de processador. 4 Teraflops no série S. No série S, se não me engano, é 4 Teraflops. No ONI X é 6. Só que a gente, comparando o ONI X, agora o ONI X com o série S. O série S já é uma plataforma nova. DDR6, ele usa tecnologia, eu acho que é o Zen 2. Nova tecnologia da AMD. Por isso que demorou um pouco o lançamento dos novos consoles. Porque a Microsoft estava esperando a AMD lançar nova tecnologia para eles já entrar na nova geração com essa nova tecnologia da AMD. Por isso que a gente tem consoles com um preço legal e com a tecnologia que está próxima dos PC games atuais. Meu querido, vamos finalizar com esse dojão aqui. Deixa o like, manda um salve nos comentários aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça. Confira o conteúdo aí do nosso canal. Vamos finalizar com esse vaipão aqui. Senão eu vou ficar doido de tantos argumentos que a gente tem aí sobre esses consoles aí, entre aspas, defasados, né? Eu acredito que o ONI X... Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu acho que o ONI X, ele foi defasado, assim, à força, né? Porque é um console muito poderoso. Principalmente quando você tira o 4K dele, ele consegue rodar jogos a 60 FPS tranquilo. E tem jogos que ele roda em 4K 60, né? Eu falo num ponto de vista de competição. Mas hoje, cara, pode pesquisar no Google aí. Quanto que está o ONI X? Ele está 3.500 reais. 3.500? Mano, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu acho que é porque tem muita gente que é leiga, né? Eu não sei, eu acredito que é isso. Porque, cara, o ONI X é 3.500 reais. Série S, 2.649. Cara, eu juro, eu pensei assim, pô, velho, quando chegar o Série S aí, eu vou comprar o ONI X. Vai cair o preço. Se o Série S está 2.649, uai, o ONI X, né? Ele teria que estar na casa dos 1.800, promoção à vista. 3.000 reais, mano. Eu acho que, nossa, ele está muito fora da, tipo assim, muito fora da casinha, muito fora da lógica. O ONI, o ONI X nem se fala, né? O ONI X aí tem um modelo que vem com dois controles. O console com dois controles e o, acho que vem o Minecraft lá junto. Tem muito desses kits. É, 3.000 reais. 3.000 reais. Mano, 3.000 reais. Meu Deus do céu. Mano, já está tendo a Terabyte. Ela montou um PC hoje de 3.500 reais rodando Cyberpunk. 3.500, você entendeu? Você vai poder fazer tudo ali, fazer seus trabalhos, tal, suas pesquisas. E ainda vai ter um console aí que roda jogos atuais, com tecnologias atuais. Ou então você pega o Série S, cara. Compensa demais a Série S aí. Bora, espero que tenha gostado, tá? Não quero aborrecer ninguém. Deixa o like, manda um salve nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.